Todos já seguiram sua vida, suas vidas. Vamos. Hum, será que eu ponho? Será que eu ponho? Não, não. Melhor não ponho. Melhor não ponho. É isso, isso. Ah, quem é você? Ah, o que é? Vem comigo. Não, cara, eu não... Tá, vai. Olha, tá bom. Ah, vamos ver o que que tem aqui. Ai, o que é isso? O que é isso? Não, não. O homem está real. Não, não, não. O que é isso? Não, pai.